Meus amigos, eu tô viajando, então eu vou falar um pouquinho mais baixo, até porque também minha garganta não tá legal, então não reparem, vai ficar um vídeo um pouquinho aí com áudio diferente, ok? Mas nós vamos falar de Aston Martin hoje, sempre lembrando a vocês que tem a Paddock BR aí na descrição, com as camisetas, cupom RessacF1, pra desconto e frete grátis, e tem também a Instant Gaming com os jogos e gift cards, beleza? Os links estão aí na descrição. Vamos falar de Aston Martin porque a Aston tem um detalhe curioso, que é sobre o Newey e também sobre o desenvolvimento do carro. Começando com o desenvolvimento, você vai ver a matéria aí na descrição, lembrando que todas as fontes sempre ficam na descrição, ok? Quando trago notícias pra vocês é sempre na descrição. O Mike Crack falando sobre o desenvolvimento, e o curioso aqui é que ele fala que eles estão no caminho certo, mesmo a equipe andando pra trás em duas temporadas consecutivas. Se você dá uma lida na matéria aí embaixo, você vai ver o seguinte. Mike Crack diz que eles estão sim já com o planejamento das atualizações pro segundo semestre, o que é óbvio, todas as equipes estão fazendo esse planejamento, até porque a base de 2025 é o que você aprende com 2024, né? Ainda mais que em 2025 provavelmente vão realocar todos os recursos pra 2026. E você tem também essa necessidade de entender processos, de entender o porquê que o seu carro não tá evoluindo. Foi dito até que o Lawrence Stroll é um cara com muita paciência, então ele está ainda acreditando no projeto. Só que o Mike Crack fala justamente que eles estão no caminho certo e já estão também alterando o foco pra 2025. E aí fica a pergunta, como é que a Aston Martin vai lidar com esse carro de 2025 se eles ainda não compreenderam 2024? Se eles ainda não conseguiram entender como funciona essa plataforma? A equipe tem ficado cada vez mais pra trás, é exatamente a mesma coisa de 2023, né? Você tinha uma Aston Martin que começou bem, em 2023 ela começou muito bem, e aí foi caindo vertiginosamente de performance. E agora tá acontecendo a mesma coisa, só que numa escala de início de temporada inferior, né? A Aston Martin começou já ali como uma equipe mais de meio de pelotão, beliscou alguns pontos, tal, só que ela vem caindo de performance. E aí de vez em nunca ela vai lá pra cima de novo, marca uns pontos, aí depois fica ali brigando fora, aí marca outros. O Alonso não tá conseguindo performar, que é um fator importante também. Então a Aston Martin tá passando por um problema curioso agora. A Aston Martin tá passando por uma situação que não necessariamente faz deles uma equipe ser muito confiável, né? O Alonso ficou muito sem ter pra onde ir, e aí continuou na Aston Martin, mas ela não tem muito o que fazer nesse período em termos de desenvolvimento, e o Alonso também não tem muito o que fazer nas escolhas dele. Então vamos ver, o Mike Crack falando isso, que eles estão no caminho certo, fica um pouco agora estranho sabendo da realidade da equipe, daquilo que eles estão fazendo desde o ano passado, e de que simplesmente não conseguem desenvolver seu carro. E também a gente tem que lembrar que um pouquinho mais pra trás, eles estavam também copiando outros carros, ainda não era a gestão do Mike Crack, mas eles copiavam outras equipes e também não conseguiam desenvolver. Então a Aston Martin, ela passa por isso com certa frequência, né? Ela fica querendo copiar outras equipes, como ela buscou copiar a Red Bull no ano passado, e depois não consegue desenvolver esse conceito. E não adianta nada você copiar se não consegue compreender. A McLaren é um exemplo de quem copiou, mas copiou sabendo o que estava fazendo, e com isso consegue resultados mais expressivos. Então vamos ver o que vai virar Aston Martin em termos de desenvolvimento, é claro que a torcida é sempre pra que eles consigam melhorar, que eles consigam estar sempre brigando lá em cima, que a gente quer ver uma Fórmula 1 competitiva. Agora vamos para a principal notícia aqui, que é relacionada ao Adrian Newell, e a notícia está vindo da Itália, eu vou deixar a fonte na descrição, como sempre, que é o seguinte, após toda a novela Adrian Newell e de se vai ou não vai pra Ferrari, vai ou não vai pra Aston Martin, tinha McLaren, Williams no meio, aparentemente ele teria aceitado a proposta da Aston Martin. Até o momento da gravação do vídeo não há um anúncio oficial, ok? Então trate como um rumor, mas um rumor que está ganhando força, que está começando a ganhar um corpo de verdade, vamos assim dizer. Ele teria aceitado a proposta de 100 milhões de dólares por 4 anos de contrato, e chegaria pra reforçar Aston Martin justamente no setor que a gente estava falando agora, que é esse setor de desenvolvimento, de criação de, eu ia falar conteúdo, criação de conceito e desenvolvimento desse conceito. O Adrian Newell é o cara mais bem sucedido da história da Fórmula 1, quando falamos em termos de projetista, então é óbvio que ter um Adrian Newell na bagagem, ter um Adrian Newell ali no seu grupo, faz muita diferença. Se ele realmente aceitou a Aston Martin, aí tem que ver o que aconteceu pra ele não aceitar a Ferrari. Porque a Aston Martin, claro, tem ali o fator Alonso, que é um piloto que o próprio Newell já falou que gostaria de ter trabalhado junto, é uma equipe que tem dinheiro, só que dinheiro a Ferrari tem. A Ferrari também tem o Hamilton, que é outro piloto que o Newell já falou que quer também. A Ferrari hoje está mais próxima de uma vitória do que a Aston Martin, a Ferrari já tem a estrutura, a Aston Martin está fazendo ainda do zero, a Aston Martin não tem conseguido desenvolver o seu carro, a Ferrari fica oscilando, às vezes consegue, às vezes não consegue, está passando por um probleminha agora também. Ou seja, o que que fez o Newell não querer a Ferrari? Eu acho que esse é o ponto principal. A Ferrari inclusive perdeu aí um ou outro funcionário da área de desenvolvimento, nós até trouxemos aqui recentemente, e isso abriria pro próprio Newell uma possibilidade muito boa de ter o comando daquela área. Será que o Newell não quer ter o comando? Aí, claro, a gente começa a entrar numa série de especulações sobre o que ele quer, o que ele não quer, qual a função, qual não é a função, aí já é um outro assunto. Fato é que na Itália estão colocando já o Newell como certo na Aston Martin. Se for isso mesmo, acaba sendo uma escolha melhor que a Williams, eu acredito, pro médio e curto prazo, eu acho que é uma escolha melhor do que a Williams. Não sei se é uma escolha melhor do que a McLaren, a McLaren hoje é uma equipe melhor, só que a estrutura da McLaren, tudo, ela está passando por problemas financeiros, nós sabemos que o grupo McLaren está passando por muitos problemas, e aí você tem a Ferrari em contrapartida, que seria o mais provável e, entre aspas, o melhor pra ele ir. E teve também a conversa da Mercedes, mas, pelo visto, foi a que menos teve chance, já que a Mercedes foi a menos cogitada durante todo esse período de especulação sobre o Newell. Ainda na matéria, você vai ver que, aparentemente, em agosto, nós não teremos um anúncio oficial, porque o Newell, devido às suas responsabilidades contratuais com a Red Bull, ainda não poderia fazer nenhum tipo de anúncio agora, em agosto. Então, a partir de setembro, quem sabe, a gente veja um anúncio, o Eddie Jordan ajudou o Newell, pelo que falaram, né, na época, a sair da Red Bull sem precisar ficar aqueles 12 meses no período de quarentena ou jardinagem, né, no original. Aí a gente também tem que esperar pra ver se isso é verdade ou não, continua sendo um rumor não confirmado, essa questão do contrato do Adrian Newell. Então, a grande notícia do dia é justamente Adrian Newell indo para Aston Martin a princípio, vamos ver se isso acontece. Se for verdade, pro Fernando Alonso acaba sendo um reforço de peso na área crucial da equipe, naquilo que nós conversamos justamente agora, sobre desenvolvimento, sobre não conseguirem criar novas ideias, simplesmente copiam dos outros e não conseguem desenvolver, não conseguem compreender nesse regulamento do efeito solo. Será uma contratação de peso por 100 milhões de dólares, o que é, sim, um montante considerável, e o Adrian Newell, muito provavelmente, então, não entra no teto orçamentário da Aston Martin, porque os três maiores salários da equipe não entram no teto orçamentário. Eu quero saber a sua opinião, você vê com bons olhos essa ida pra Aston Martin, você acha que ele poderia ter feito algo diferente? Você acredita que o Newell deveria ir pra Ferrari ou pra Mercedes, enfim? Diz aí, não esqueça também de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, lembrando, é um canal de notícias e nós temos também alguns conteúdos especiais chegando aí nesse período de férias. Um grande abraço, valeu e falou!